Cadeirinha! Cara, esse panda, ele é muito forte! Tá querendo atenção? Melhor focar no suporte e ficar escondido. Olha, a gente podia se dar bem, já que somos tão parecidos. Marionete miserável. Acha que me conhece? Ai, ai, ai! E aquilo de caçar espíritos, hein? Liberação da espada! Reimpulso! Ultra rotação! Caramba! Mas parece um macaco! Preciso acabar logo com isso. Preferia deixar ele aí e ajudar a Nobara, mas ele consegue atirar. Não temos informações sobre o Mekamaru, a Nishimiya e Miwa. Você é bem forte! De que nível você é? Eu chuto que a distribuição seja essa. É um pouco pesado demais. Pera, então... Pera, então... Deixa eu ver esse aqui é o primeiro nível. Então, no caso, seria o mais forte, né? Porra, o panda tá aqui? Pô! Não, não é possível. Pera! 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 Esse aqui, no caso, seria o mais forte e eu... Alguém pode me confirmar que é esse que é o mais forte e não esse? Mas para nobara... Como se? Não acho que meu nível contra espírito seja necessário agora, mas eu vou te dizer... Semi-primeiro nível! Ah, o primeiro é o mais forte? A área de ataque é grande! Emissão de calor, uma técnica que demora para sair e para recuperar. Quer dizer que essa potência é inútil se não atingir o núcleo dele diretamente? Corpos amaldiçoados. É o nome genérico de objetos inanimados que hospedam maldições e operam de forma independente. Corpos amaldiçoados artificiais têm um núcleo que funciona como um coração. Ah, que fofinho! Para mim, essa pediata... Especializa em encantamentos com Marionettes. O Panda é a maior das obras-primas criadas. É um corpo amaldiçoado que nasceu com emoções. Uma mutação dos corpos amaldiçoados. O Panda não é um Panda! Não consigo ver seus movimentos. Caramba! 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 Ora, ora! Se tivesse outra igual a mim, eu teria ouvido algum boato. Como não ouvi nada disso, você não deve ser um corpo amaldiçoado. É um feiticeiro com um corpo próprio que controla esse negócio remotamente. Não quer dizer que você possa surtar por ser tratado como um corpo amaldiçoado! Não gostaria de ser como eu? Assim você me machuca Então eu vou te machucar também Pra julgar pela emissão de energia, o seu corpo não deve estar muito longe daqui E está fora da arena, não é? Eu acho que não adianta ir te procurar, porque aí você ficaria livre pra agir Então o lance é te quebrar todinho Não fará nenhuma das duas coisas Restrição congênita Já ouviu falar? Não é como um desses pactos que você forja com você mesmo É um pacto forçado no corpo no momento em que ele nasce Desde que nasci eu não tenho o braço direito, nem nada abaixo do joelho E eu nunca senti nada da cintura pra baixo Minha pele é tão frágil que até a luz da lua me queima E eu constantemente sinto como se agulhas estivessem espetando cada por do meu corpo Mas em troca eu recebi a habilidade de usar encantamentos a longas distâncias E de produzir uma energia imensa Na verdade eu nunca quis ter esse poder Se pudesse dar meus encantamentos em troca de um corpo normal Eu faria isso com prazer Por isso, quando eu vejo um corpo amaldiçoado como o seu Andando tranquilamente em plena luz do dia Eu não posso Eu não consigo aguentar Nossa, que jogada de câmera linda Quem é o definitivo! Ele morreu? Não O conceito de morte não se aplica a essa criatura Quê? Você revelou sua técnica enquanto ostentava sua infelicidade, não é? Bem a coisa que um feiticeiro faria Ele ainda existe depois de levar um tiro do meu canhão definitivo Agora eu fiquei bravo Caralho! Não pode ser que eu não mereça O panda não é um panda Não pode ser que eu não mereça